Música Mas aproveitando esse finalzinho aqui de bloco, e como nós sempre falamos de cultura e teatro também, vai chamar a atenção que nós teremos a estreia no mês de julho, então dia 16 de julho, da peça Ciranda, da peça Ciranda, a minha queridíssima amiga, a autoria dela, a Célia Regina Forte, a Célia que também foi autora de Amigas Perunomúcio, que você também curtiu aqui na sua TV Alte Hora, por questão de uns 4 anos já, aliás, deliciosa a peça, né, muito engraçada, deveriam voltar, deveria voltar, essa peça muito boa. E nós teremos a estreia da Ciranda, que tem a Tânia Bondezan e a Daniela Galli também. Nós entrevistamos a Daniela Galli, falando também do projeto, ela disse que o texto é maravilhoso, é complexo, mas mexe muito, né, com o nosso, com todos nós, né, e a leitura dramática já foi maravilhosa. E a Tânia Bondezan, que já participou conosco esse ano duas vezes, com a peça Mambo Italiano, e também com o Édipo. Ela estará nesse projeto também. Eles fizeram, esta semana, um ensaio fotográfico. Na verdade, os figurinos não serão da peça, mas é um ensaio fotográfico, mas visando também a divulgação publicitária. Vamos acompanhar um pouquinho aí como é que foi esse ensaio fotográfico com a Tânia Bondezan e também com a Daniela Galli. Vamos lá. Cá estamos nós, toda a equipe da Ciranda, que é a peça nova, a peça da Célia Forte, com a Tânia Bondezan e com a Daniela Galli, num ensaio fotográfico onde se experimenta uma série de figurinos e onde o espírito da personagem baixa as atrizes. Então, acompanhe conosco essa pequena aventura. Vocês vão se divertir bastante. Você viu aí o diretor José Posse Neto, participou com a gente também, ele é um diretor da peça New York, New York, né, recentemente você viu também aí com a gente. Essa peça Ciranda, ela navega pelo universo familiar, já que nós estamos falando de família, aí a autora, Célia Forte, que você vai vendo, essa é a Daniela Galli, navegar nesse universo familiar, especificamente, no relacionamento de mãe e filha, dissertado através da relação entre mãe e filha e também neta. O conflito de ideias, né, e de ideais, de gerações, suas diferenças, suas angústias e a vontade de direcionar as escolhas são mostradas com ironia, bom humor e desencontros, e buscam a identificação com essas mulheres. A ação começa na década de 90 e termina 15 anos depois, e tem como pano de fundo a mudança de costumes, políticas e crenças. Então, vai ser uma peça muito legal, muito interessante, aí a Tânia Bondesan e a Daniela Galli, né, eles estarão no Teatro Eva Hertz, tá bom, na Avenida Paulista, 2073, tem o telefone aí, a partir do dia 16 de julho, aí a alegria da nossa queridíssima Célia Regina Forte, tá vivendo dois momentos especiais, porque a peça Cruel com o Reinaldo Giannechini será no dia 23 de junho a estreia, nós estaremos lá também, dia 20, a coletiva de imprensa, e a Morente Forte estará produzindo essa peça do Reinaldo Giannechini Cruel, e essa ela produz, e é de autoria dela, da Célia Regina Forte, ciranda. Muita alegria, né, muita alegria, aí os figurinos, como diz o posse, elas se transformam, né, elas se transformam. E é lógico. Aí a Célia Morente, né, a Célia Minha, também participando deste ensaio, que na verdade, não está visando mais a divulgação publicitária, mas já é um pontapé muito interessante. Portanto, no dia 16 de julho, no Teatro Eva Hertz, o mesmo que nós fizemos aí, é Édipo, recentemente. Nós estaremos nesta, nessa estreia, também, com esse grande elenco, e nas mãos também de José Posse Neto, Tânia Bondezé, Daniela Galli, e autoria de Célia Regina Forte, uma produção da Morente Forte, Comunicações, tá bom? Então nós estaremos aí, também, tá bom? Um rápido intervalo, voltamos já já, com o programa coletivo de imprensa, ao vivo, para você. Voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí